Vai, Zaratos, Zaratos! Nátio Fernandes, atrás, Vargas bate Dali e a bola vai ficando com o Passarelli Verrone chegou bem na bola Bruno Oliveira lançou com o Lazare é o pensador da equipe, arriscou Dali a bola queimou nas mãos do Everson e saiu Nátio Fernandes, canhoto, vai pra cobrança tenta meter pra área de cima e queira é do Galo! Keno raspa a cabeça na bola é o grande rival, o Cruzeiro Danilo Belão bateu Dali que bomba de fora da área toca lá na esquerda, desce a veterana batalhando pelo gol de empate cruzamento do Verrone, por cima o desvio de cabeça, defendeu o Everson vamos ver a jogada do Lazare no cruzamento pra área rebateu e tirou o Zaratos Tonini de fora da área Amarildo também por lá, vem a cobrança o desvio, tentou o Amarildo foi prensado na sequência batida pro gol gol! gol! de Verrone da Caldense Amarildo lutou pela bola tocou pra trás pro Verrone a bola passou por baixo do Everson esse é o Bruno Oliveira carregou, deixou pro Belão tentou o cruzamento pra área Peixoto Everson foi buscar e vai embora o Savarino vai lá pela direita é agudo, é incisivo passa pelo Verrone consegue fazer o cruzamento recebeu Arana vai bater forte pra fora e que jogou também nessa posição central Tonini tomou a bola avançou limpou pra bater Dali gol! da veterana! de Gabriel Tonini no combate tomou a bola escapou do Johan levou pro meio clareou e dali mesmo ele bateu Verrone vitória mostrando o espírito de equipe talvez saindo atrás do resultado você viu uma vitória heróica batalhando por todas as bolas uma noite histórica pra equipe verdade esse espírito heróico de nunca se entregar faz parte do futebol e agrega pra nos transformar num grande grupo e se Deus quiser tem muita coisa boa ainda pra acontecer durante o campeonato você fazendo seu primeiro gol pela veterana sim, a alegria é muito grande na hora eu não sabia nem pra onde ir comemorar direito só via a bola entrando e o importante acima de tudo é a vitória mas lógico que eu fico feliz por essa marca pessoal e justamente esse primeiro gol saindo contra o Atlético ajudando a equipe num momento complicado da partida sim, é verdade o Atlético é uma grande equipe eles vinham invictos na temporada na competição né e nós conseguimos batê-los jogando de igual pra igual isso é motivo de muita satisfação hoje uma apresentação de gala de toda a equipe individualmente também uma noite muito marcante pra você fez um grande jogo ganhando todos ali no meio campo e ainda contribuindo com o gol da vitória que história que é essa? muito feliz saber que o trabalho está sendo feito corretamente e que tudo está dando certo pra gente ganhamos dos três grandes mas ainda não conquistamos nada no campeonato então é trabalhar cada vez mais pra almejar coisas grandes e como é que foi o detalhe do teu gol ali uma jogada que retratou o que é essa equipe né uma bola praticamente perdida você batalhou recuperou o lance na sequência partiu pra jogada individual e guardou pois é cara a gente sempre trabalha essa de abafar o jogador com a bola roubar e atacar rápido né então consegui fazer o gol ali muito feliz mesmo muito feliz Marcão você entrando mais uma vez pra história da Caldense após 47 anos a Caldense conseguiu vencer os três times da capital na mesma temporada três jogos de muita dificuldade mas são objetivos cumpridos sim o jogo com o grande é sempre mais difícil né primeiro a gente precisa agradecer a Deus porque ele tem abençoado não só o meu trabalho como dos jogadores também nesse primeiro dia que eu pisei aqui então o jogo com o grande é sempre muito difícil né a gente não pensa em tabu num jogo desse a gente pensa em fazer um bom jogo e conseguir né colocar em prática a gente vem trabalhando e graças a Deus a gente conseguiu a vitória mostrando a entrega da equipe né no primeiro tempo teve várias oportunidades ali com o chute fora da área do Belão aquela cabeçada aqui na roupa do Rafael Peixoto no primeiro tempo uma bola também que o goleiro do Atlético quase aceitou e saiu perdendo no primeiro tempo mas no segundo mantendo a tranquilidade pra ir a ver os resultados é eu falei pra eles que o grande se você deixar ele jogar ele já fica muito confortável ele precisava ser incomodado né no primeiro tempo acho que a gente começou um pouquinho abaixo não pressionando muito a bola né no segundo tempo melhorou acho que por isso a gente criou mais oportunidade de gols e a gente comentando ali que essa equipe se diferenciar é um cruzamento um jogar pelo outro já que todo mundo se conhece há muito tempo e isso fazendo a diferença mais uma vez como é que você se sente em saber que depois de tanto trabalho tanto sofrimento tantas dificuldades que você passou você tem conseguido dar uma cara pra esse time e colher bons resultados sim o trabalho vem sendo feito mas nada adianta se o jogador não comprar a minha ideia da comissão tanto que no começo no meio do jogo o Tonini sentiu a perna o David falou não não vai sair porque se precisar eu corro pra você né tanto que o Tonini continua em campo e conseguiu fazer o gol da vitória então é uma entrega total que o grupo sai vitorioso e agora com os alegres sim um clássico né um jogo muito difícil também fora de casa vamos descansar nesse pouco tempo que tem e tentar lá fazer um bom jogo